Fala Rífez, beleza? Galera, hoje eu vim aqui fazer um desabafo com vocês, na verdade eu vim aqui agradecer a vocês, todo mundo que cria conteúdo no Aquari... Galera, eu não vou cortar esse vídeo, esse vídeo vai ser direto, vocês vão ver como a gente erra, vai ver os erros, vai ver normalmente as coisas que a gente faz, às vezes a gente sabe o que está falando e acaba falando coisas erradas, aí tem que editar, esse vídeo ele não tem edição, então esse erro que eu acabei de cometer aí falando vai ficar aí para vocês, beleza? Então, todo mundo que cria conteúdo aqui no Youtube sabe que é muito difícil conseguir mil inscritos e quatro mil horas de visualização, o pessoal que cria conteúdo aí sabe, às vezes assim um canal que cria pegadinha ou cria outras coisas, coisas, entretenimento, cria outras coisas, ele consegue ter visualização muito mais rápido do que um canal de aquarismo, né? O nosso canal aqui de aquarismo, além do mais de aquarismo, ele é específico para aquário marinho, quase que corais e peixes, equipamentos de vez em quando a gente fala também, né? De montagem, essas coisas, é uma coisa muito específica, e é muito difícil você conseguir as suas quatro mil horas para você conseguir fazer a parceria com o Youtube, a tão sonhada parceria que todo mundo faz aí, quando consegue atingir as quatro mil horas e os seus primeiros mil inscritos. São mais ou menos dez meses, foram dez meses de criação de conteúdo aqui para vocês, a gente, o pessoal que se dispõe em ficar de frente à câmera, eu acredito que goste muito de fazer isso, porque eu fico muito feliz de estar vendo os resultados do que está acontecendo. Recentemente, acredito que esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, às 18 horas, acredito, eu, esse e hoje é uma quinta-feira que eu estou gravando, e hoje eu recebi uma mensagem do Youtube falando, me desejando parabéns por eu ter conseguido conquistar cinco mil horas em nove dias, galera, nove dias. Olha que incrível! Então, eu estou muito feliz, quero agradecer a todos vocês que fazem parte disso aí, porque eu demorei dez meses para conseguir quatro mil horas, eu achei que não ia conseguir as quatro mil horas, iam ficar zerando, né? Porque ela é um ano para você conseguir completar as quatro mil horas. Você conseguir mil inscritos, eu digo assim, não é impossível, não é tão difícil quanto as quatro mil horas, porque as quatro mil horas a pessoa precisa assistir o seu vídeo, você tem que entregar um conteúdo que seja irrelevante para as pessoas assistirem o vídeo. Agora, a inscrição, você pede para um amigo, fala para o teu filho se inscrever, para o papagaio, para o periquito, entendeu? As pessoas vão se inscrevendo por amizade e acaba você conseguindo chegar a essa marca de pessoas inscritas no canal. Agora, a quantidade de visualização é muito mais difícil, a não ser que você crie alguns conteúdos que viralizem aí na internet, né? Agora, conteúdo que você tenta explicar às pessoas como montar um aquário é uma coisa muito específica e é mais difícil. E quando você bate uma marca de nove dias conseguir cinco mil horas, é muito gratificante. Eu decidi gravar esse vídeo, não mostrando, na verdade, o conteúdo do aquarismo, mas mostrando a minha felicidade que eu estou aqui com todos vocês e essa vitória, que é mais uma vitória. Eu tentar dividir com vocês, não teria um dia melhor para dizer que é um presente de final de ano que eu estou ganhando de vocês e quero agradecer muito a vocês aí do fundo do coração, beleza? Eu, esse vídeo não vai ser muito longo, estou sendo muito sincero e dizer que as pessoas que criam conteúdo sabem do que eu estou falando. Quem não cria conteúdo só está assistindo, às vezes não tem muita noção, mas eu estou querendo mostrar para você como é difícil da gente, criador de conteúdo, esses outros pessoais que criam conteúdos aí na internet, é muito difícil ele chegar na câmera e começar a criar os conteúdos, porque, pelo menos para mim, quando eu estou aqui de frente para a câmera, tem uma câmera aqui, tem a luz na minha frente, eu me entrego aqui de corpo e alma para mostrar para vocês o melhor possível. Eu dou o meu melhor e acaba sendo desgaste, a gente desgasta mentalmente, na verdade. E alguns a gente acaba desgastando como um vídeo que teve passado aí, se você ainda não assistiu, o vídeo que saiu aí da praia, que a gente encontrou um animal exótico na praia, que saiu, que vai sair hoje, na verdade, eu estou gravando aqui, ainda é cedo, vai sair hoje, só que esse vídeo que eu estou postando para vocês está saindo na segunda-feira, então ele já saiu, saiu na quinta passada, se você não viu, vai lá assistir, ficou muito bacana. Fiquei bastante cansado, né, porque você entrar na água, no mar você cansa bastante, mas foi muito gratificante ter gravado aquele conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito daquele vídeo e gostado também desse desabafo aqui, bem sincero com vocês, espero que vocês curtam muito e dizer que é só o começo, o céu é o limite e tamo junto, galera. Bota aí nos comentários quais vídeos vocês querem, vídeos novos, se vocês gostaram desse modelo de vídeo também, vindo aqui sem edição nenhuma, eu faço também vídeos sem edição, se vocês quiserem. Se vocês quiserem conteúdos novos, diga aí nos comentários quais conteúdos vocês querem para o canal, porque não adianta a gente criar conteúdo se você não quer assistir. Então, fale aí, quer assistir coisas do dia a dia, dia a dia de um aquarista, meu dia a dia normal, bota aí nos comentários o que você quer assistir, eu vou vir aqui com o maior prazer em mostrar aqui para vocês um pouquinho da vida do Dinho Gif, beleza? Então, grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí desse desabafo e tamo junto. Galera, o céu é o limite, tamo junto.